Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, eu, Wagner do Arte, venho saudando vocês novamente com grandes promoções, menores preços sempre garantidos pela marca Guarani Auto Peças aqui. Falo aqui da nova série Guarani Auto Peças e venho nos trazendo aí muitas promoções para vocês. Muitos ficam perguntando o que é isso que está dentro da embalagem aqui, muitos não tem noção, tá gente? Mas nada mais, nada menos do que uma cinta de borracha para a roda aro 17. Você que tem roda aro 17 aí de raio e não quer que os raios ficam perfurando sua câmera de ar, aqui ó, produto novo, original, tem um furo para passar o pino aqui, tá? Para você poder encher o pneu, certo? Aí ó, borracha original para você colocar na roda aro 17 de sua moto Shinerai, tá? Você tem uma Shinerai aro 17, pode ser até mesmo também em roda de liga leve, tá? Isso por quê? Tem gente que trabalha com ela sem câmera e com câmera, então possivelmente trabalhando com câmera de ar, se a roda de liga leve ela trincar qualquer coisa, a trinca um pedaço da roda, não venha furar a câmera de ar, tá? Isso quando for detalhe no meio, mas o uso dela é mais certo em rodas que tem aí raios, tá? Roda de ferro. Então você que está procurando aí a cinta de borracha para aro 17 Shinerai e também outras marcas, tá? Você encontra aqui no Guarani Auto Peças por apenas R$ 20,00 é a cinta de borracha para a roda aro 17. Então não perca tempo, entre em contato já através do WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598. Também te convido a participar do nosso grupo e fanpage no Facebook Guarani Auto Peças. É só clicar no link de encaminhamento que vocês encontram logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Tem um texto, tem um link azul. Clicou, você vai ser direcionado para o grupo. Lá a gente faz a adição e daí pra frente é só alegria, ok? E pra você não perder nenhum conteúdo a respeito do Guarani Auto Peças, se liga, se inscreva já no canal do DJ Gummer 1. Se gostou do vídeo, compartilhe, aproveite e deixe seu like.